Bom, alguns dias atrás aqui no canal nós entramos na brincadeira do designer criador da coleção de skins Printstream para o CS e inclusive ajudamos ele a decodificar uma senha ali do puzzle que ele estava criando para basicamente interagir com a comunidade e fazer um anúncio muito importante a respeito dos sucessores das skins Printstreams. Pois bem, a gente sabe que no CS2 ocorreu a mudança para novos modelos de armas, diversas skins acabaram ficando nos modelos antigos enquanto que algumas outras skins foram atualizadas para os modelos novos e ao mesmo tempo algumas skins ainda estão bugadas que é o caso da coleção Printstream, por exemplo, que perdeu o efeito perlescente, aquele efeito holográfico que elas tinham no CSGO e muita gente gostava das skins por causa disso, muita gente não está nem aí também e acha que até ficou melhor as skins Printstreams do jeito que elas estão, apenas com a coloração branca, sem refletir e mudar de cor sem o efeito perolizado, perlescente, holográfico, eu nunca sei exatamente do que chamar mas enfim, depois de entrar na brincadeira do criador das skins Printstreams, esse designer JTPNZ eu fiquei bem interessado para saber o que ele iria divulgar no Twitter dele, já que aparentemente esse cara é um gênio e quando eu falo que ele é um gênio, não apenas porque ele criou as skins, mas porque ele está coletando milhões muito provavelmente com as vendas dessas skins no mercado da Steam, já que se vocês não estão ligados existem royalties para os criadores das skins, eles recebem eternalmente comissões baseado na quantidade de skins vendidas no mercado da Steam e quanto mais skins você consegue aprovar, quanto mais vezes a Valve aceita suas skins e coloca ela dentro de coleções, dentro de caixas mais o designer farma, então era de se esperar que o JTPNZ tentasse criar outras skins Printstreams para que fossem aceitas no futuro no CS e dessa vez não apenas ele divulgou novas skins que ele pretendia lançar que ele deve estar com bastante expectativa de que sejam aceitas, a AK-47 e a AWP Printstream mas ele também criou todo um hype envolvendo essa parada de decodificação que foi o que a gente fez no vídeo passado e quando alguém acertou, inclusive postando print do Paint lá da Desert Eagle Printstream com a senha Try Again ele falou, senha correta, decodificação completa, carregando e logo depois ele veio com outro trailer, e os trailers desse cara, mano, são sensacionais a gente tem que continuar essa historinha, a gente tem que assistir tudo que esse cara tá postando porque, mano, na moral, sensacional o que ele tá fazendo ele, inclusive, postou aqui acesso confirmado, bem-vindo, Heart Tech, Counter Strike 2, Printstream revelação completa no dia 14 de agosto, marque nos seus calendários ele postou esse trailer aqui um parênteses, muita gente tá falando que os trailers desse cara são melhores do que os trailers da Valve que ele consegue construir um hype melhor do que a própria desenvolvedora do CS2 vamos dar play, vamos ver olha lá o password para a primeira decodificação, que era o nome, né, o código de cada uma das skins precisamos achar a Heart Tech entendido, chefe uns clipizinhos muito loucos com o seu sucesso do passado achar a localização alguma coisa não tá certa eles nos encontraram? bem-vindo de volta, Heart Tech olha lá, temos provavelmente uma inteligência artificial mano, esse cara dá uma brisada a cura e solução para a espécie humana nós não acreditamos na sua maneira de viver conflitos, a perda de inocentes, guerras e tals, né o amor não foi encontrado no ar hum, não, nós nos juntamos para começar uma nova uma nova o que? eita porra, uma bomba atômica que vai ativar quando o mundo não tiver amor olha só, isso não é uma ameaça mas uma chance para o renascer um meio de limpar a terra e construir o caminho para Neotopia o cara foi a lei, velho você tá louco, mano as suas armas para os filhos não vão salvar suas vidas miseráveis olha o hype que o cara construiu não tem tempo, a gente tem que defusar a bomba manda o drone para parar o Heart essa é a única chance Heart que é o coração, né essa logomarca dessa empresa fictícia que ele criou, digamos assim e, mano, esse cara aqui tá fazendo um storytelling uma produção sensacional diga-se de passagem lembra aqueles filmes futuristas que os robôs, a inteligência artificial dominam o planeta Terra e os humanos, né e aí ele criou então o Heart, né como se fosse essa organização realmente por trás desses dispositivos printstream, né e ó, tem ali tipo uma caixa flutuante como se fosse um cofre seguro e futurista e aí ele fala que a revelação vai rolar no dia 14 de agosto que já rolou vamos assistir já, já olha isso, cara produção desse cara que bagulho louco, mano na moral, velho tá querendo skins novas para jogar o CS2, né então usa suas skins antigas e troca tira commodity tira super atividade tira e s tira 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 gente atividade tira até tira tira Pois bem, ele tava fazendo disso aqui realmente um evento, né? Ele queria muito que as pessoas assistissem o anúncio completo da coleção Prince Swim no dia 14 de agosto e ele foi inclusive postando vários clipes a respeito da história que ele tá contando e tudo mais, que negócio doido, cara, Neotopia, né? O mundo que ele basicamente criou e aí tivemos a revelação completa com essa thumbnail aqui pra divulgar e postado no YouTube e vamos assistir. Aparentemente a WP tem uma modificação ali no Scope, ele fez a Desert Eagle no novo modelo, a M4-1S também no novo modelo e a AK também no novo modelo. A USP tá meio escondida, eu não consigo ver, mas as skins, né? As armas meio que mudaram um pouco no CS2, elas transicionaram para os novos modelos que a Valve criou, modelos 3D das armas, nem todas acho que vão passar pra esse novo modelo, mas o criador das skins Prince Swims, existe o boato, acho que há muito tempo ele tá conversando com a Valve pra consertar o efeito perdescente e numa dessa também já lançar as skins Prince Swim no novo modelo, né? Fazer a transição e a gente ficar no modelo antigo das armas. Pois bem, conhecendo o design, a gente sabe que vem coisa boa por aí e tá lá, trailer da revelação completa das skins Prince Swim 2.0 no CS2. Vamos ver o que é que ele criou. Entrou um drone ali na nave espacial da HeartTech. A gente volta naquela cena que a gente tinha essas telas aí. Bom, você encontrou, parabéns. bom, ela basicamente falando, né? Como se fosse com os humanos que destruíram o planeta, né? E fizeram guerras e mataram muita gente inocente e tudo mais, né? O amor não era real. Olha, meteu tipo um gritão de rock'n'roll, deu um tiro com a cajinha dele, matou alguém, velho. Ixi, começou a sequência de destruir o mundo com a bomba atômica. Bom, já era. Neotópia. E agora? Prince Swim perlescente carregando. Quarto aniversário das skins Prince Swim, momento que você não esperava, está acontecendo agora. Olha lá. Mano, ele conseguiu fazer a Deagle com efeito perlescente, velho. E no modelo novo da skin, né? A M4-1S no modelo novo, dá pra gente perceber algumas diferenças ali. A USP no modelo novo também. Ele com certeza está em contato com a Valve, mano. A AK-47. A skin que todos querem no CS2, a Printstream. E a AWP, que agora está mais legal. Porque está no modelo novo e sofreram algumas mudanças, né? Deu pra ver. O scope da AWP está diferente. A M4-1S, confesso que eu até prefiro a antiga, mas a AWP eu prefiro muito mais essa nova dele. A AK-47 está sensacional, velho. E ele vai fazer mais skins pro final do ano aí. É, cara, é. Esse cara mandou muito bem. Conseguiu captar a atenção de muitas pessoas durante uma semana inteira. E fazer depois esse anúncio de que as skins estão funcionando com efeito perlescente no CS2. E aplicadas nos novos modelos das armas. Bom, um dos últimos posts dele no Twitter é o seguinte. Diga oi pra minha criança favorita AK-Printstream. Vote agora na comunidade da Steam. E, obviamente, que eu vou votar que sim, Valve. Por favor, acrescenta aí na próxima coleção de skins a queridinha, né? Dessa coleção aí, a AK-Printstream. Que tinha colecionador chinês, inclusive, falando que quando ela fosse lançada, iria aplicar quatro Titans holográficos. Teve um que já aplicou na M4-1S e não acabou esperando, né? A AK-Printstream, que também não é confirmada que ela vai sair. Já que a Valve precisa antes aceitar, né? Ele tá criando todo esse hype pra ver se ajuda, né? E a gente tem, inclusive, aqui meio que o antes e depois da AK-47. Essa daqui foi a primeira submissão que ele fez lá na oficina da Steam. O depois tá até que bem parecido, cara. Não, mudou algumas coisas. Mudou a posição ali do XXXY. Provavelmente ele adicionou uma ou outra parada. Mudou um pouco o paint aqui, ó. Deu antes e depois também. Ficou, né, no modelo novo e tals. Mas, de qualquer forma, eu vi algumas pessoas reclamando, falando que o designer tava chamando muita atenção. E fazendo muito hype pra algo que não necessariamente era novo. Mas ele tem bastante dinheiro pra investir nessa parte de mídia. Ele ganhou muita grana com as vendas das skins. E hoje é uma coleção que fez muito sucesso. Porque, por exemplo, assim como eu, muita gente que compra a M4-1S, Printstream. Depois compra também a USP, compra a Digo. E compraria também a AK-47 e a WPS, se tivesse. Pra fazer um inventário temático, focado aí em volta dessa cor branca, que é a predominante das skins Printstream. E ao mesmo tempo, né, um inventário meio que futurista. No último vídeo, comentei pra vocês que a Printstream é tipo a nova família Azimov do CS2. Que hoje já não faz tanto sucesso, Azimov, penso eu, com os players novos, quanto a Printstream deve fazer. E bom, tudo que eu tenho pra falar pro JTPNZ, congratulations, my friend. Gente, parabéns, você conseguiu chamar a atenção da comunidade inteira desse nicho, né, de skins de CS. Para a revelação que a AK-47 Printstream tá lá na oficina da Steam, pras pessoas irem lá e votar. Inclusive, eu quero saber se tem a Alp também. E, ó, temos aqui o post antigo da WP Printstream, que tinha muito acesso. 900 mil acessos, velho. Talvez as pessoas queriam até mais a Alp do que a AK, mano. Não, as pessoas queriam mais a AK. O primeiro post da AK Printstream na oficina da Steam teve 1 milhão e 100 mil visitantes únicos. Inclusive, ele criou até Sticker Printstream. Algo que eu não vejo muito sendo aceito pela Valve, mas nunca se sabe, né? Confesso que eu achei até interessantezinho. Seria um Sticker... não entendi se é foil ou se acha que é holográfico. Provavelmente, né? E iria dar uma cara bem legal pra skins aí, Vanilla, né? Sei lá. Pois bem, achei a submissão aqui da WP e ele acrescentou essa camada branca perolizada no Scope da Alp, que eu achei muito legal. Não gostava muito do Scope da primeira Alp, que ele tinha criado, que era o Scope Black e não tinha nada de mais. Essa daqui, sim, com certeza, eu gostaria de ver na próxima coleção de skins do ZS, quem sabe? Eu acho que duas ao mesmo tempo a Valve não vai fazer. Se ela for fazer, vai ser uma, depois vai ser a outra. E ele disse que no final do ano ele vai introduzir novas skins no modelo novo das armas. E aí eu aposto que ele vai colocar a M4A4, que já tinha a submissão dela aqui no passado. A SG e provavelmente a P250. MP5, MP7, acho que ninguém quer muito ver isso, não. Mas ó, a M4A4 era sensacional, velho. Muito, muito top. Se liga só, mano, gostaria bastante que adicionassem também no CS2 M4A4. E a Krieg, sei lá, ficou muito boa pra arma, mas não é uma arma que muita gente usa e tal, mas ficou uma skin muito boa. A P250 eu aposto que tem grandes chances também de ser adicionada. Quantas skins das imóveis a gente tem? É um monte, né, mano? É um fato, tem P90, tem AK, tem AWP, tem P250. Bom, agora pra tentar esclarecer uma dúvida que eu vi que algumas pessoas tiveram, que é o seguinte. Será que as skins antigas vão continuar lá e aí a Valve talvez vai introduzir novas skins, printstream 2.0? Ou será que eles vão só atualizar as skins antigas pro novo modelo? Eu prefiro que seja a última opção, que simplesmente quem já tem as printstreams sejam apenas atualizadas e pulem pro novo modelo de arma. Acho que faz muito mais sentido. Espero que a Valve faça isso primeiro, tá? E corrigindo o efeito perdedecente pra depois adicionar aí em uma caixa, né, uma coleção, uma das skins ou a AWP ou AK. Qual que você acha que a Valve vai escolher a Ka-Wop? Deixa aí embaixo nos comentários. Antes de ver o próximo vídeo, tamo junto. Falou.